E hoje, mais uma vez, os vereadores aqui de Foz do Iguaçu discutiram a redução de gastos da Câmara sem o aumento do número de vereadores. Desta vez a conversa foi com integrantes de movimentos populares. O recado estava nas camisetas e também no discurso. Arquivar esse processo de uma vez por todas. E o que a gente quer é a redução de gastos na Câmara. A gente quer saber todos os gastos que se tem aqui, os salários. As mudanças exigidas pelo grupo, formado por membros da comunidade, deram origem a um documento. Entre os itens, o arquivamento imediato do projeto de lei que autoriza o aumento de vereadores e a redução do número de assessores. Isso daí é inegociável. Nós vamos entregar a nossa pauta. Não tem outra opção. Nós não vamos negociar. Nós queremos. O encontro foi marcado para as nove da manhã. Mas o grupo só foi autorizado a entrar na Câmara com 15 minutos de atraso. Apenas 12 representantes foram recebidos. A gente defende, o comitê defende que abra-se processo de audiência pública de consulta à população sobre esses temas do número de vereadores, do orçamento da Câmara, do número de assessores. O autor do projeto chegou ainda mais tarde, às 9h20. A conversa durou cerca de uma hora. Tudo a portas fechadas. Na saída, a conclusão. Nós apresentamos a pauta que a população trouxe para os vereadores e ficaram com o compromisso do presidente da Câmara, Fernando Duzo, de levar aos demais vereadores, porque não estavam 100% presentes. E eles vão discutir entre eles e vão dar um retorno para a população. Dos 15 vereadores da casa, apenas 6 estiveram presentes na reunião. Por isso, ficou acertado que eles vão estipular uma nova data para que todos os vereadores possam analisar as propostas. O problema é que não tem uma data certa para isso acontecer. O vereador Dito Vitorassi, autor do projeto, saiu da reunião do mesmo jeito que entrou, defendendo uma futura economia. Agora, ficou claro que foi desperdiçado, não por eles que vieram aqui, mas pelas entidades que o representam, que ao retirar o projeto, os dois, os três projetos que estavam em andamento, deixaram de economizar R$ 1.336.000. Nós queremos economia sem aumento de vereadores. A proposta do Vitorassi é economia com aumento de vereadores. Eu acho que é uma coisa totalmente irracional, porque se dá para economizar com 19 vereadores, com certeza dá para se economizar muito mais com 15 vereadores. Estavam na reunião os vereadores Fernando Duzo, Gessane, Rudineide Moura, Nilton Bobato, Luiz Queiroga e Dito Vitorassi. Em nota, a assessoria da Câmara diz que está definitivamente arquivado o projeto que prevê o aumento de vereadores e vão voltar a discutir sobre a redução de assessores de vereadores e da mesa diretora. Gessane, Rudine Moura,